e hoje vai ser a corrida do macarrão quem vai ganhar então vamos lá então vamos lá para a posição e não se esqueça galerinha de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações é isso aí vamos lá galerinha vem se divertir com a gente então uma duas três e já corrida do macarrão quem vai ganhar o time rosa ou time amarelo e a jesca está na frente a segunda rodada bora continuando uma duas três já com macarrão segurando no macarrão não se esqueça galerinha de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e é isso aí galerinha jéssica ganhou a primeira rodada vamos para a segunda para fazer o desempate vamos quem vai ver quem vai ganhar né vamos lá vamos lá trocar de cor então vamos lá vamos fazer a troca né e agora vamos vou contar um dois três já vamos lá galerinha deixe nos comentários quem vai ganhar corrida do macarrão venham se divertir com a gente ganhei e a Jamile ficou parada só brincando então gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado se tiver gostado desse lado se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo tchau